Gente, na quarentena, né? A gente nunca sabe o que a quarentena vai proporcionar pra gente. Comprei um Guaraná Jesus. O famoso Guaraná Jesus. Tinha que comprar a Jesus Crime. Ele tinha que comprar o Guaraná Jesus do Maranhão. Aê, pessoal do Maranhão, um brinde pra turra. Vamos experimentar. Isso que eu falei que eu ia ficar quarentena, né? Ia fazer dieta. Né? Deixa eu ver. Até o momento tem que ser a desfizionada. Ah! É rosa! Um brinde aí pro pessoal do Maranhão. Vamos lá. Hum! Hum! Parece que é de cereja. O que que tem nisso aqui? Açúcar, acidulante, extrato de Guaraná, aroma sintético, idêntico ao natural. Enfim, tem um monte de coisa sintética, mas eu gostei. Parece meio cereja. Se você já tomou isso aqui, se você é do Maranhão, deixa o seu like aí. Vamos começar o vídeo de hoje, hein? Evite o consumo de açúcar, bebidas traz eficadas. Evite. Olá! Pessoas brilhosas, entes de malemolentes, welcome back. Tô tentando sentir até que deu um gás as Guaraná de subscribe, né? Bem-vindos de volta ao meu, o seu, o nosso Tietchan. E hoje é o seguinte, o que que eu vou fazer nesse canal? Eu trago para tuis hoje, comparação de Mondial, escova rosé, rosé gold, Mondial plus. Mondial versus Britânia, que são as escovas que eu tenho. O pessoal tem me pedido aí, Carol, a da Filco é boa. Eu não tenho a da Filco, mas hoje a gente vai comparar Mondial com Britânia. Então meu cabelo aqui, ó, tá meio úmido. Acabei de lavar meu cabelo pra gente fazer ao vivo e a cores, pra eu mostrar esse resultado pra vocês. Então se você já tava na querência dessa comparação, já deixa o likeando a brilhosidade. Se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo, inscreva-se. Ajuda aí o seu criador de conteúdo. Dê uma moeda pro seu youtuber. Ó, vale abundante. Ó, vale abundante. Ho, ho, ho. Já deixa o like da brilhosidade. Então é o seguinte, escova secadora, desde que você aprende que existem acessórios que podem facilitar a sua vida, nunca mais você quer nada, né? Quando eu vi essa escova aqui, na verdade eu vi primeiro foi a da Revlon. E eu fiquei desesperada, só que a da Revlon é muito cara, né? Eu tenho ela e ela é 110 volts e aqui em São José tudo é 220 volts. Mas a da Revlon foi uma das primeiras escovas, né? Essas escovas secadoras e modeladoras que apareceram. E aí quando eu queria comprar da Revlon, o pessoal falou assim pra mim, Carol, tem uma mais barata que é da Britânia, Carol, e tal. E eu fiquei desesperada, meu Deus, eu preciso, eu preciso comprar essa escova, senão eu não vou conseguir viver. Aí o que eu fiz? Eu acho que eu comprei no Magazine Luiza. Eu não me lembro quanto eu paguei, mas o valor eu vou tentar lembrar, vou pegar o vídeo, né? Passar pra passado aí pra descobrir quanto que eu paguei. Mas eu simplesmente amei. Essa escova é muito, muito boa. E aí tem várias outras no mercado, diz que tem Multilaser, tem Philips, tem a própria mesmo, né? Da Revlon, que é caríssima. E daí eu recebi aqui da Mondial, a Rosé, que vocês falavam tanto pra poder testar. Então assim, a princípio tem algumas diferenças que são clássicas. Primeiro aqui as cerdas. A cerda da Mondial, ela é bem mais durinha do que a da Britânia. Na verdade, a da Britânia, ela é muito, muito próxima mesmo da original da Revlon. Até a cerda aqui é muito próxima, parece mesmo. A cerda também eu percebo que da Britânia, ela é um pouco mais curtinha. É um pouco menor, mas é milímetro. O meu olho tá até calibrando aqui, é pouca coisa, tá, gente? A Britânia, ela fala que ela é escova secadora soft. Ela é macia e etc. Eu gosto muito dela, mas eu também gosto muito da Rosé da Mondial. A diferença é o seguinte, o acabamento da Britânia, tá? Ele tem esse acabamento aqui que não é emborrachado. Ele é bem levinho. E a da Mondial é um pouquinho mais pesada. Um pouquinho. Não é muita diferença, não. O cabo das duas é um cabo giratório. Mesma coisa, ó, as duas também puxam o ar aqui por baixo. E as duas têm aqui atrás o controle de velocidade e temperatura. Porém, a diferença da Britânia, a diferença clássica e a maior diferença que eu encontrei entre as duas, é que a da Britânia, ela tem uma temperatura super quente com uma velocidade alta. E a temperatura da Mondial é uma temperatura super alta mesmo, que eu acho que seja até um pouco mais do que a da Britânia. É super quente mesmo de queimar a orelha, como se você estivesse com um secador super potente. Porém, essa velocidade é uma velocidade baixa, então não emite tanto barulho quanto a da Britânia. Então, isso eu já tinha falado no outro vídeo pra vocês, que a da Mondial, ela é mais silenciosa do que a da Britânia. Mas isso a gente vai fazer o teste aí agora, ao vivo e a cores. E aí, tô com o cabelo recém lavado aqui, vou aplicar o meu protetor térmico em hidratação. Aí já começou a descer o produto, aí eu já começo a ficar preocupada. Que é o Hydra Hair Instante da Belza, que eu já falei em vários vídeos aqui pra vocês. Eu vou deixar, gente, o link da resenha desse produto aqui pra vocês, no box de informação e linkado aqui em cima também, no cards, na bolotinha. Porque ele é um spray muito bom, é um dos que eu uso bastante. Esse aqui já é o segundo, ainda bem que a marca, né, me concedeu essa graça divina. Obrigado, Jesus Crime. Inclusive, aqui, né, gente? Jesus Crime. E aí, a marca me concedeu um segundo, porque o meu acabou. E ele promove uma hidratação muito gostosa pro cabelo, porque ele pode ser aplicado no cabelo úmido e no cabelo seco. Contém proteção térmica, contém proteção solar, tem um cheiro muito gostoso. É um perfume muito gostoso. E é um perfume que fixa nos fios, por quê? Esse produto, ele tem um pH baixo, então ele sela as cutículas, ele promove um brilho e o cheiro fixa demais nos fios. Carol, eu não faço chapinha, não uso escova secadora, meu cabelo é crespo, meu cabelo é cacheado. Não faço uso de fonte de calor. Eu posso utilizar o spray? Pode, normalmente, tá? O Hidra-Ré é indicado para qualquer tipo de cabelo. Eu vou deixar aqui no box de informação pra vocês, o nosso cupom de desconto, porque em tempos de coronavírus... Coronavírus! Coronavírus! A Belza tá com promoção, tá? Você compra o Hidra-Ré e ganha um álcool de 300, um alquim. Você ganha um alquim de 300. Com um pouquinho dele, você já faz a higienização das mãos. É ótimo, tá, gente? É um pouquinho mesmo, tá? Não precisa espalhar muito álcool, porque ele tem uma espalhabilidade boa, tá? Então eu vou deixar aqui no box de informação pra vocês. Lembrando que proteção térmica, proteção solar, pode finalizar o cabelo da forma que você quiser. Totalmente livre de parabéns, totalmente livre de sulfatos, endipetrolados, liberados low pool, tá? Liberados não, liberado no caso, né? Vou deixar aqui no box, o box, o box, tudo aqui pra Twitch. O que eu vou fazer agora? Eu preciso dividir esse cabelo, né? Preciso de uma tomada, primeira coisa. Eu vou ligar as duas juntas aqui. Ah, e falando em tomada, deixa eu ver se os cabos são do mesmo tamanho. Ah, são, gente. Quanto cabo, Jesus? Jesus, mesmo tamanho, tá? É um cabo grandinho, tá? Não é cabo curto, não, ó. É cabo grande. As minhas duas são 220. E você deve escolher aí a voltagem equivalente, tá? A voltagem, ela não influencia na potência do produto. É 110 ou 220, aí é a voltagem da sua região. Agora, falando em potência, a gente tem aqui uma potência de 1.200 watts para a da Mondial e a gente tem uma potência também de 1.200 watts para a Britânia. Então é a mesma potência as duas. Nossa, mas tem muito cabo aqui, gente. Então vamos lá, gente. Tô de pijama aqui na parte de baixo do YouTube. A gente pode ficar em pé nos vídeos por quê? Porque a gente tá de pijama, né? Então vamos lá. Eu vou começar com a da Mondial. Eu vou começar ela aqui na temperatura mais quente de todas, que é a temperatura que turra mesmo. Se você tem cabelo bem resistente, grosso assim, que nem o meu, essa temperatura é ótima, tá? E não é tão barulhenta. Então eu gosto bastante dela. Vou começar desse lado aqui com a da Mondial. Vamos lá. E esse lado aqui, até interessante que o seu cabelo não esteja tão molhado igual o meu. Se ele estiver um pouco mais úmido, você consegue fazer mais rápido. Demorei equivalente aí, digamos, acho que uns 3 a 4 minutos. Acho que uns 4 minutos, né? Mas secou. Secou. Tá bem sequinho. Agora eu vou fazer esse lado aqui de baixo com a da Britânia. Meu guarda na Jesus. Nunca bebam refrigerante direto aqui sem antes fazer a higienização. Meu irmão uma vez teve um hepatite porque bebia refrigerante assim, de latinha assim. Então sempre esfrego uma aguinha e sabão. Vamos lá. Agora eu venho aqui com a da Britânia. Eu vou vir na temperatura mais quente. A temperatura mais quente, a velocidade dela é mais alta do que a da Mondial. Então vocês vão ouvir mais barulho. O que eu acho muito ruim. Não guarda esse barulho muito alto. Mas a gente vai no mais quente assim mesmo, que é o 3. Vamos lá. Mesma coisa, demorei em torno de uns 4 minutos Aqui ainda parece que tá um pouco úmido Aqui secou, aqui parece que tá um pouco úmido aqui na raiz Mas demorei aí em torno de uns 4 minutos também Mesma coisa, é pra secar O grande problema é que eu tô quase surda desse lado aqui Porque o som dela é muito mais alto, é bem alto Eu não consigo usar esse último, sabe? Nesse número 3 aí Eu tô quase surdinha Eu vou fazer o seguinte agora Vou fazer todo um lado só com a Mondia Eu tô do lado só com a Britânia O editor vai passar rapidinho aí pra vocês E eu volto daqui a pouco pra mostrar o resultado Eu tô do lado só com a Mondia Eu tô do lado só com a Mondia E aí E aí Eu tô do lado só com a Mondia Eu tô do lado só com a Mondia Gente, é o seguinte Voltei Tô prepara O que que eu vou fazer? Vou borrifar mais um pouco Do meu spray A hidratação instantânea Eu vou passar na mão agora Não encebo os fios Não deixo o cabelo pesado Eu vou finalizar aqui Para selar minhas cutículas Sele as cutículas Ó meu amor Ó hidra ré Vai selando Selar mais? Depois tu sabe porque o produto acaba Gente, é o seguinte As dúvidas mais comuns Que vocês têm É se Ah, ele pega na raiz? Pega sim na raiz Abaixa bem a raiz Me queimei com as duas escovas Porque essa região daqui de dentro Ela fica muito quente Então você não pode colocar o dedo aqui dentro E sem querer Eu coloquei o dedo nas duas Então eu queimei o dedo com as duas A da Mondial Ela é um cadinho Um cadiquinho, né? Parecendo a pessoa de cara de Mian Falando assim Ela é um cadiquinho Um pouco mais quente Do que a da Britânia E o que eu tava falando pra vocês Se confirmou A da Mondial Ela tem as cerdas um pouco mais duras Do que a da Britânia Tá, Carol? Então ela vai danificar mais o cabelo Vai depender do cabelo Pro meu cabelo Que é um cabelo grosso Com descoloração E tem uma raiz bem alta Que eu tenho que puxar bem Às vezes na escova não fique Ó, hoje ela ficou baixinha, né? Eu prefiro a cerda mais dura Um pouquinho, tá? Porque eu consigo puxar o cabelo Com mais facilidade Fazer uma escova bem feita Mas a da Britânia Não perde em nada, tá? Embora a cerda seja um pouco mais macia Se o seu cabelo Se o seu cabelo for mais fino Eu indico ela Porque a cerda não vai puxar tanto o cabelo Não vai ter tanta tração Então assim Eu acho que as duas são ótimas As duas tem seus prós e seus contras A da Mondial A cerda é bem dura O que eu gosto pro meu cabelo Que é grosso Mas um cabelo mais fino Pode ser que você perca uns cabelinhos aqui no meio Então Se o seu cabelo é muito fino Você pode escolher a da Britânia Que a cerda é mais macia Agora em relação a barulho, né? A da Britânia Ela tem essa velocidade mais alta E que me deixa um pouco surda E eu não gosto muito Já a da Mondial Ela tem essa velocidade Essa terceira aqui Que é o terceiro botão O terceiro pininho aqui, né? Que não te deixa tão surdo Porém é super, super quente As duas eu acho que são quentes parecidas A da Britânia é um pouquinho menos quente Mas não vi isso na hora, assim Uma diferença Na hora de finalizar, assim, o cabelo Essa aqui fala que tem íons negativos Acho que a da Mondial também fala, enfim Na verdade, acho que todas aí do mercado Vão oferecer isso, né? Elas tem acabamento em cerâmica Que vai finalizar o seu cabelo legal Que vai abaixar o frizz Vai reduzir o volume E que você vai conseguir fazer Num tempo relativamente rápido, tá? Porque ela é bem rápida As duas são bem rápidas Eu acho que em relação a tempo As duas são iguais A potência As duas são iguais Só que para o meu cabelo mais grosso Eu prefiro a da Mondial O preço delas também é bem parecido, tá? Tem gente que já me falou Que comprou por R$99 Que é um preço maravilhoso Tem gente que me falou que me comprou por R$180 A gente falou que comprou por R$170 Eu já vi por R$130 Eu acho que essa aqui eu paguei R$135 Ou R$140 Alguma coisa Acho que foi R$130 Fica em torno de um valor desse, tá? Que para mim Eu acho que vale muito a pena Simplesmente vai facilitar muito Para quem gosta de fazer escova, tá? E ela puxa bem a raiz E sim, claro Óbvio, para quem vai perguntar Ela substitui totalmente o secador Se você, como eu Não tem muita habilidade Para puxar escova com o secador Ela é tudo em um Você consegue muito fácil Agora, uma coisa que todo mundo questiona Carol, as cerdas As cerdas, elas entortam? Todas entortam Mas não acho que isso dificulte A das laterais aqui Minha, da Britânia Tudo torta, tá, gente? Mas eu continuo fazendo A da Monde Eu já começo a entortar aqui A minha da Revlon também Já entortou Todas entortam Mas não acho que isso diminua A potência delas, tá? Carol, ela vai ficar Não vai ficar tão boa Porque entortou as cerdas Não Não sinto diferença nenhuma Continuo puxando o cabelo Gente, é o seguinte As duas são excelentes Tá aí o resultado para vocês Ó, cabelo macio Cabelo brilhoso Cabelo sedoso Diminui o frio Olha essa raiz Olha o brilho que tá essa raiz Olha a sedosidade Então assim As duas são excelentes E agora O que é que você vai fazer? Você vai anotar realmente As características do seu cabelo Carol, meu cabelo é mais fino Meu cabelo é mais grosso Minha raiz é mais resistente Né? Eu acho que a da Monde Vai dar mais certo Para o meu cabelo Que é mais grosso Carol, meu cabelo é muito fininho Vou utilizar uma com a cerda mais massinha Agora é a hora aí De anotar valores Vê aí a sua querência Espero que eu tenha, né? Atendido as expectativas de vocês Com essa resenha E lembrando sempre de utilizar Um bom protetor térmico Tal que eu utilizei hoje Um dos meus favoritos Vou deixar aqui no box de informação Para vocês O link para você adquirir Tá certo? E me fala qual que você prefere Se você prefere Monde Ou se você prefere Britânia Se você prefere Filco Conta aqui Deixa aqui embaixo nos comentários E se você quer mais alguma resenha Comparativa de acessórios Deixa aqui também Que eu trago para tu Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau